Estamos nesse momento na festa do peão de Iracemápolis, vocês vão acompanhar com a gente a melhor festa do interior. Vocês estão acompanhando com a gente, nós estamos na entrada do evento nesse momento e nós vamos ter um dos melhores eventos no segmento country, no segmento da... Aliás, vamos falar a verdade, é sensacional as festas do interior. Vocês vão acompanhar com a gente, é sensacional, nossa equipe de produção está aqui com a gente, nós estamos direto aqui da cidade de Iracemápolis. Pessoal do Fama Total, nós estamos nesse momento na festa, agora sim no interior da festa do peão aqui de Iracemápolis, eu estou com a... Cadê a Letícia? Quem que é a Letícia? Você, né, Malacama? Ô Letícia, fala pra gente, você é aqui de Iracemápolis, você não é? Famosinha, primeira na filha da escola. Ela é famosa? Volta aqui. Como é que você chama, João? Eu sou uma Adriana Dourado, a minha amiga Letícia Steyn, ela é a primeira na filha da escola. Ela é uma bomba lá na escola? Só tem mistura no prato dela, meu amigo. Como pra caralho? Por que vale a pena estar num evento como esse aqui em Iracemápolis? Ah, é da hora, não sei o que. Falar que tem gente bonita, porque tem gente bonita. Tem gente bonita mesmo ou é? É, mais ou menos, mas tem que fazer isso. Você pegava, galera? Conta pra mim, ela pegava. Pegava, pegava. Ou concorda ou vai dar problema. Fala pra gente, então. Convido o pessoal de casa pra conferir. São cinco dias de evento, direção? Quatro. Quatro dias de evento. Fala pro pessoal, convida o pessoal pra vir. Você é Iracemápolis. Isso. E aí, galera? Vem aqui, ó. Conversa no peão de Iracemápolis. E aí, você que me acompanha nesse momento. Eu tô aqui com o Sapo. Ele, que é um dos ícones dos veículos de comunicação da cidade de Limeira. O Sapo, fala pra mim, o que deu em você de sair de Limeira e vir se desbancar da Iracemápolis? Ah, primeiro lugar que Pedro, Paulo e Alex... Para quieto pra dar entrevista. Fala com a gente, fala, fala. Olá, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Então, assim, Pedro, Paulo e Alex é o pessoal que tá estourando aí no momento. Então, assim, não podia perder. Então, ó, vai ser estouro hoje. Vamos mostrar aqui a caipirinha 12. Nós vamos experimentar a caipirinha. Vem comigo, Sá, vamos ver se é bom. Vamos lá, vamos experimentar. Nós vamos experimentar isso, que é o pessoal aqui, só aqui. Nós vamos experimentar, tá bom, isso é bom? Fala pra gente, qual é a diferença da caipirinha frozen? É quase o SBT. Fala aqui, quem tu pode falar? Você, querido? A caipirinha frozen é uma caipirinha gelada, muito boa. Fecha nele pra mim. É boa ou é conversa tua? Muito boa. Você pode degustar e provar, dizer que eu tô falando a verdade. Muito boa. Fala pra todo o pessoal da região, por que vale a pena ver numa festa do Pinhão, uma caipirinha frozen e experimentar? Vale a pena, por que é uma coisa com qualidade e a pessoa vai vir e vai gostar, vai degustar pra ver se realmente tá falando a verdade. Gustavo, você que é um bêbado profissional, vem comigo. O que você tem? Tem levan frozen, tem tequila frozen, tem tequila frozen, morando, espanhola, espanhola é bom, hein, direção. Espanhola muito boa. Oi, estou ouvindo alguém, espanhola, 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 é vinho, leiponensado e abacaxi, muito boa. Espanhola é outra coisa. É vinho, leiponensado e abacaxi, espanhola é outra coisa, mas é que é, cara. Gente, eu juro por Deus que é o diretor que tá mandando eu falar. Vamos experimentar. E o meu? O meu, é um menino? Deixa eu ver. Olha só aí o sabor aí. É, vamos ver. É, isso aqui tá parecendo igreja evangélica, serve aquele... Mentira. Vamos ver, esse aqui é o quê? Aquila frozen. Aquila frozen. Eu quero o limão com frozen lá, vamos ver. É, peraí, vamos experimentar. Tá? 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 Tá aqui nesse momento da festa do peão de Iracemápolis. Fecha pra mim aqui a luz. Estamos aqui. Seu nome, jovem? Fernando. Fernando, você mora aqui em Iracemápolis ou é Limeire? Limeire, Limeire. De bairro? Park Póli. É, mora bem. Você mora hoje? Você é louco, mora junto. Agora é o meu nome residencial, Park Póli. Park Póli também. Eu queria mandar um abraço pra galera. A galera azul lá no aqui, a moto da galera pra gente aqui. Ô, Fernando, fala pra gente por que vale a pena. Tá num evento como esse aqui em Iracemápolis, fala pro novo canal de televisão, fala pra Evion TV, porque vale a pena você tá num evento como esse de Iracemápolis. Não foge não, migão. Fica aqui. É bom, dá umas pessoas bonitas e tal. Tá pegando geral? Como é que tá? Chegou agora, né? Logo menos. Logo menos, né? Vai atuar um pouco aí. As meninas ainda não estão bêbadas. Mas fala pra gente, seu nome jovem. Dereck. O Dereck, você mora lá no Parque Porto em Limeira, quase 30 quilômetros, condomínio fechado no Parque Porto. Eu conheço, morei lá, na época de dificuldade. É brincadeira, eu moro no Parque Porto. Fala pra gente. Você mora, você mora. Moro no Parque Porto. É fechado, mas moro. Fala pra gente por que vale a pena um evento como esse aqui em Iracemápolis. Limeira deveria repetir um evento. Não, mas tem, mas tem, mas tem. Mas é foco. Não, é bom lá também, mas o que é melhor que tem mais pessoa bonita, menina toda hora. É isso. Manda um recado pra sua mãe que tá te vendo agora, mal acabado, estragado. Ela vai ver. Ela vai ver no canal 15. Mãe, tô na paz, tô na paz. Vou pegar várias músicas lindas. Tchau, tchau, tchau. Andeu, mamãe? Então vamos seguindo aqui o nosso programa. A gente vai mostrar, o Joilson vai mostrar muita coisa pra gente. Ele vai mostrar o Breth daqui a pouco. E vai mostrar também uma entrevista exclusiva. Vocês vão acompanhar daqui a pouco com o Pedro. Paulo e Alex. Esse evento sensacional que vocês estavam acompanhando com a gente aqui na EV1 TV. Eu hoje, repórter por um dia. Eu tô me sentindo. Queria agradecer a direção. Queria agradecer o juiz por me permitir estar aqui hoje ajudando ele nessa cobertura sensacional, gente. Daqui a pouco. É nesse momento que você vai ver a emoção. É a emoção que você tá acompanhando com a gente aqui na EV1 TV. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Onde esse boi fica no treze. É agora que o boi vai ser liberado. Seu boi, gente. Toda a preparação para esse tempo. A EV1 TV, cobertura completa. Mostra aqui. Nós estamos no palco. Mostra aqui. Vem comigo. Nós estamos no palco nesse momento. Vocês estão comendo com a gente. Olha que festa linda. Olha a galera lá esperando. A galera do Camarô. A galera do Camarô. Olha o boi aqui. Olha o boi aqui no treze. Vocês estão acompanhando a imagem. Estão vendo o boi. O boi que foi pra dentro agora. Entrou pra dentro. A galera tá acompanhando, fiscalizando. Foi um evento sensacional. Vocês estão acompanhando com a gente aqui na EV1 TV. Queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade ao João Wilson, ao Evinho, a também a gente vai dar um evento. A gente vai ganhar só que é o boi que vai saindo agora. Saiu. Cadê o boi? Cadê o boi que vai saindo agora? O que vai saindo agora, menino? É a festa do Pião de Nascimento do Paulo. Hoje na cidade de Nascimento, na festa do Pião de Nascimento do Paulo. Eles estão aqui com o companheiro do Paulo Alex. E primeira vez na cidade. Vocês estão gostando. Deu com a curtinha ou vem então direto com o evento, com o show? Rapaz, a gente acabou de chegar aí na semana. A gente está hospedado em Limeira. Então não deu tempo de conhecer a cidade não. Mas vai dar tempo de conhecer a energia da galera. Isso aí. Chegamos agora há pouco, né? Meio cansado do show aí. Mas estima aqui. A recepção da galera maravilhosa. E logo mais um mega show aí. Vocês que acompanham o Pedro Paulo Alex, música, bom pano no YouTube, milhões de visualizações. O que o Pedro Paulo Alex tem de novo no segundo semestre? Ontem a gente lançamos uma música no estilo romântico, meio diferente. É uma música que se chama Amores Impossíveis. Quem ainda não ouviu com a fé no nosso canal do YouTube, Pedro Paulo Alex mesmo. Amores Impossíveis. Uma de várias músicas que a gente vai lançar durante o ano. Lançamos a Muda Batida há alguns dias atrás. Agora lançamos Amores Impossíveis. E daqui em diante vamos ir lançando várias músicas até completar o álbum. Exatamente. Complemento esse novo álbum de 2016, que é a Sony Music. Tem muita coisa nova. Essa aí foi só umas prêmias do trabalho completo, né? De várias músicas do trabalho da Daniela. Elas querem saber aí, né? Uma pergunta que nunca se cala. Provavelmente várias pessoas. Onde vocês passam? A pergunta tem que ser feita. Pedro Paulo, como anda o coração? A gente precisa de um carinho de vez em quando, né? Em casa, precisa de um carinho na estrada. A gente não pode ficar sozinho também. E ao TV, fama total. Acabou, vocês acabou de ver aí, né? Uma entrevista exclusiva com Pedro Paulo e Alex. Mas só que temos um outro repórter lá no recinto. Everton, Crepaldi, onde você está? Mostra aí o que você está aí. O que você está aí? 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 Não, não... Não, não! Isso! Você não pode perder a chão, ele não vai descer, ele vai descer, ele vai descer, ele vai dar bastante bem direito. Mais três domingos próximos, mostrando aqui na região. Tá bom! Tá bom! Chão de metade. Já disse, damos um pouquinho mais um pouquinho, cara! Vamos lá, Vitor! Aplausos 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 Segura aí, segura aí, vai, segura aí Segura, vai, segura aí Segura aí, segura aí Aplausos 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 Tchau, tchau.